Pra fazer cada review aqui no Tecnologia, eu pego o notebook e uso ele por vários meses, até semanas, meses, eu uso, coloco meus arquivos nele e sinto como que é o dia a dia, até pra jogos, pra poder sentir ali o geral do notebook antes de fazer uma review, poder contar a minha experiência. Então, antes de fazer uma review, eu posso contar o que realmente é usar esse equipamento, né? Ao invés de ficar só falando de especificação, eu tenho que falar realmente o que ele entrega. No caso desse notebook aqui, o Samsung Bug E20, eu comecei a usar ele bastante do jeito que ele veio, só com um HD e também com apenas 4GB de memória RAM. Então, eu tava preocupado, né? Um HD mecânico, um HD... Inclusive, era esse HD mesmo que tava nele, eu tava usando, ele tava bem lento. Aí o que eu pensei? Vou colocar então um SSD no lugar do HD, fiz esse upgrade, e aí o notebook já ficou bem mais rápido. Eu deixei ainda 4GB de RAM e botei um SSD. Só que aí eu continuei usando o notebook, e às vezes eu abria duas, três abas no Chrome, abria um vídeo e ele travava. Mesmo assim, eu atualizei o Windows, deixei ele funcionando direitinho, e mesmo assim, 4GB de RAM, eu ainda percebi que era muito pouco. Então, eu quis fazer esse vídeo justamente pra explicar que nem sempre só o SSD vai ser uma solução pro seu notebook. Às vezes o notebook, ele continua travando, mesmo depois de você colocar um SSD, é porque ainda falta a memória RAM. Um jeito fácil de olhar isso é, por exemplo, eu vou mostrar aqui, é indo no gerenciador de tarefas, e no gerenciador de tarefas, olhando aqui o uso de memória RAM. Aqui, esse é o meu computador de mesa, ele tem bastante memória RAM, então ele não tá travando. Mas se a RAM fica muito alta aqui, se você começa a abrir, às vezes, uma, duas, três abas no Chrome, às vezes cinco, né, e ele trava muito, você pode olhar, a memória RAM tá sendo muito consumida, e é sinal de que você precisa de mais memória RAM. Então, minha experiência usando esse notebook mesmo, o Samsung Book E20, é que, claro, com o HD, ele é totalmente inviável de usar, tem que trocar por um SSD, mas mesmo com o SSD, ele ainda continua travando de vez em quando. Ele não fica lento, lento, mas ele trava com poucas janelas abertas do navegador, e aí, colocando 8 GB de RAM, já melhorou, assim, muito essa experiência. E, claro, se puder colocar 16 GB, pra quem faz muitas tarefas ao mesmo tempo, isso melhora, isso tem um impacto positivo, mas 8 GB com o SSD já ficou um notebook bem legal. Então, eu quis só trazer esse vídeo, porque muita gente, inclusive eu falo muito, né, o SSD é o melhor upgrade que você pode fazer no seu notebook. Só que, além do upgrade do SSD, o upgrade da memória RAM pode ser também muito importante. Eu prefiro começar com o upgrade do SSD, mas o da RAM também, ele é legal e vale bastante a pena. Um último comentário, é que vale a pena, sempre que possível, colocar dois pentes de memória RAM, porque eles vão trabalhar em canal duplo, né, dual channel, e vão ter um desempenho também ligeiramente melhor. Então, é isso pra esse vídeo, pessoal. Logo, logo vai sair o review desse notebook, eu coloco aqui do lado, eu tô super ansioso, porque é um notebook que eu tô testando tem bastante tempo, mas também eu vou fazer vídeos colocando memória RAM, SSD, de várias formas nesse notebook, e se você quiser, acompanha aqui no canal, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Até mais, valeu!